Música Orçamento Rússi Ministério no Instituição Estado Ruanuloresin, aprovado ONU e a discussão faz a especialidade. Orçamento Geral Estado Batinan Rihunrua Ruanuloresin Ruan e bealouca para cada Ministério no Instituição Estado Sira, inclui órgão soberano a nessa presidência da República, Parlamento Nacional no Governo, a mutu crua Nuloresin, nebe conselho e passa a ONU e a discussão faz a especialidade e a Parlamento Nacional, mas que a proposta alteração nebe balum reta aumento no balum halo redução do orçamento TINAN Rihunrua Ruanuloresin Ruanian. O seu proposta Orçamento Geral Estado TINAN Rihunrua Ruanuloresin Ruan e a alocação bot do Ministério de Obras Públicas, o montante tokan atos Ida Nen Nuloresin, o Ministério Asuntos Combatentes no Libertação Nacional, o montante tokan C Nuloresin Sia. Tuir fale e a alocação do Ministério de Educação e Juventude no Desporto, a mutu que tokan o halo Nuloresin, no Ministério Saúde tokan lima Nuloresin, no Ministério Petróleo no Minerais, a mutu que tokan C Nuloresin Rua. Mas que no programa Medida Fone, nebe governo introduz batinan Rihunrua Ruanuloresin Rua, a nesan subsídio alimentação ba funcionário público cancela, tamba chefe estado veta decreto governo nebe nudar matadalam ba medida refere. Rússi total orçamento bilhão ida ponto nem, nebe governo propõe orçamento a mutu bilhão ida resim, ma governo fote rússi fundo petrolífero. Tuir portal Transparência toloron sanulo fulam dezembro, ne, execução orçamento zero da Estado Tinen Rihunrua Ruanuloresin Ida, nebe Parlamento Nacional aprova o remontante bilhão Rua Resim, foi a 15% nem Nuloresin. Fátima Pereira, Elugayo, ZMN.